Oi meninas e meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, dessa que eu faço rouca de quem acordou agora Tô aqui no apartamento porque hoje é sábado E amanhã minha sogra e minha cunhada resolveram me ajudar a fazer um chá pra minhas amigas Pra chias do Felipe e tudo mais Então eu vou sair comprar algumas coisinhas, vou filmar pra vocês E eu vou filmar arrumando como vai ser meu chá e tudo mais Espero que vocês gostem desse vídeo Achei que ia ser diferente, vocês iam participar Então, se gostar, clica em gostei que eu posso trazer mais desse tipo de vídeo Eu preciso saber se vocês gostam de vídeo de vlog Vendo coisas diferentes que eu faço no meu dia a dia Então clica muito em gostei, se é novo, se inscreve aqui no canal Pra ficar ligadinha nos próximos vídeos, beleza? Belezinha? Ih, esses vídeos são realzão, né? Olha isso É isso, gente Então chega de papo e bora lá conferir esse vídeo Agora eu vou ir comprar as coisinhas e vou filmar um pouquinho pra vocês De eu comprando os terecozinhos Então, gente, cheguei em casa Ai, tá uma correria, ó As compras das flores estão todas ali Também comprei algumas outras coisas pra decorar Que eu fui numa casa que tem balão e coisa aqui em Santo Anjo, na Multiplast E as flores eu comprei no show do Hel Ai, depois, agora, eu tenho atendimento Então, por isso que eu vim pra casa Eu tenho maquiagens, hoje é sábado Minha primeira cliente é a Bru E eu vou mostrar pra vocês a maquiagem dela Que ela é minha cunhada E depois segue a sequência atendendo um monte de gente Ai, eu não vou conseguir filmar Porque eu tenho que perguntar se eu posso filmar E eu tenho pouco tempo pra atender Eu marco de meia e meia hora Então vai ser bem corrido Depois a Bruna agora eu tenho uma hora Até a próxima cliente Por isso eu vou filmar pra vocês E agora eu vou botar uma meia E bora trabalhar A Bru vai num casamento Então eu fiz uma make bem social E é isso Vai com o boy Tá namorando minha cunhada Ai, meu Deus Vamos, Bruna Hoje é achada a Bruna As minhas modelas hoje estão se maquiando Tem eventos Ficando uma molhada, gente Terminei os atendimentos E está o quê? Uma pequena bagunça Por que eu sou bagunceira? Comenta aqui como você é Eu tenho o chá de panela da Bruna Que veio se maquiar Então eu vou ir no centro Comprar alguma coisinha pra ela E depois eu vou lá pra casa Arrumar as coisas do chá de panela Meio domingo Então vou fazer isso agora E bora lá acompanhar Vou ir lá dar um abraço E levar algum presentinho pra ela Cheguei aqui no AP Ainda não fui pro chá da Bruna E veio... Eu trouxe lá de casa Algumas coisas pra decorar Peguei também docinho Ai, eu não sei por onde eu começo Vou começar por aqui Pera aí Eu vou mostrar pra vocês As mesinhas que eu trouxe Eu trouxe essas duas mesinhas Comprei alguns balões De gazelho Aí também comprei Alguns balões assim, ó Que eu quero fazer uma decoração Vou deixar a foto aqui pra vocês Do Pinterest Comprei essas bolinhas aqui Que são lindas Vou abrir uma aqui pra mostrar pra vocês Ó, gente É assim que a gente vai decorar a mesa E tudo bem bonitinho E aqui tem docinho já Que a gente já pediu Da Divina Gula Que são os doces maravilhosos Aqui de Santo Ângelo Anota aí E olha isso É uma maravilha, né, gente? Aí eu vou arrumar tudo Vou mostrando pra vocês Vou filmando Como vai ficando Como a gente vai ajeitando Espero que vocês estejam gostando De acompanhar E que fiquem aí Algumas ideias Algumas sugestões pra vocês Ai, já fica bonito Só balão de gazelho, né? Já fica bonito Eu tô toda louca Agora eu vou tomar um banho Que eu vou ver se eu vou no chá da Bruna Que eu ainda não fui Aí depois eu vou voltar Arrumar tudo isso A minha sogra Minha mãe também tá aqui Mas ela não quer aparecer E é isso Gente, cheguei aqui no chá da Bruna A Luís e a Bruna As meninas E olha só Tá se vestindo pro vlog Bruna O que tem a dizer desse dia? Maravilhoso Ai, eu tô muito feliz Mostre sua decoração pra nós Ganhei meu frio Vem cá pra mostrar uma decoração Minha decoração é o tonal Que já tá toda empurrar As meninas comendo Olha o chá da Bruna Bruna, eu preciso de uns presentes Vou roubar algumas coisas Pra minha casa Não Não? Não posso? Ó, gente É lá de casa Tá? A Bruna Ah, isso aqui foi presente Que eu ganhei da Amanda Não Não? Não Tá brincando Foi lá se maquiar E roubou a minha jarreira Pra colocar Qual é o nome disso? Clericô É uma suqueira? É uma suqueira Não Com clericô Ai, que fina Let it go Essa é uma suqueira Essa é uma suqueira que eu não sei Essa é uma suqueira que eu não sei Essa é uma suqueira Wolf, sei lá A sua suqueira Ah, né? A sua pronta e pinta Depois devolve Nunca mais Nem o batom Eu devolvo nem os cílios Nem nada Fica tudo pra mim Ai, gente Então é isso A Bruna é minha modelo Você sempre vem lá no início Tem que vir no chá dela de panela Que ela vai se mudar E depois tem que voltar lá pra casa Pra arrumar o meu chá, né, gente Ai, ai Então é isso Então, gente Terminamos de arrumar aqui A nossa mini decoração A Vivi, minha sogra Me ajudou A Gigi E a Joana também Que são primas do Felipe Felipe tá aqui o quê? Deitado, né? Homens Minha mãe passou ali no fundo E eu vou mostrar pra vocês Como ficou Tá sem docinho Sem nada Porque a gente vai colocar amanhã Tudo isso E eu tô gravando no celular Porque acabou A minha bateria Assim, ó, gente Peguei do Pinterest A ideia aqui Vou deixar a foto aqui pra vocês Aí a gente comprou Essas três bolinhas aqui de papel Colocamos no chão As bandejinhas Pra colocar os docinhos Ali é um ralador Com florzinha Velhinha Aqui é pra ser um Porta gelo Aí a gente colocou flor As bandejinhas pros doces Aqui nessas florzinhas Vai os docinhos também E Aqui a gente tem É bule, mãe? É Bule E as chiquinhas E velhinha Aí aqui Gazelle Balão Pra decorar Né? E este balão aqui Que cai Essas florzinhas também Vindo Pinterest E é isso, gente Essa decoração É a nossa cortina Ficou como decoração também, né? Combinou Então, gente Hoje é domingo Ó, tá tudo aqui Arrumadinho Acho que vou tirar aqueles balões Dali Não sei se eu curti muito De repente eu coloco aqui na escada E agora eu vou arrumar os doces Na mesinha E é isso Depois é só esperar as meninas Chegarem Pra só chegar E tudo mais Aí No final Do dia Eu mostro os presentes Que eu ganhei E tudo mais Pra vocês Vou arrumar a mesa dos doces Oh my god A última Chegou Na hora de ir embora Estava tirando fotos Com o boy Do dia dos namorados Pande Oi E aí Temos um presente Pra abrir, então Tá Só não tá com A gente ganhou um presente E é isso, gente Esse foi o vídeo Esse foi o vlog Ó, Pande Pra finalizar o dia E a Apple E como sempre Fazendo bagunça Eu abri os presentes Ganhei várias coisas Como vocês viram Eu ganhei Um kit De teléries Eu ganhei também Da Nufia Dez Como é que é? Kit econômico Dez potes Mas que é muito útil Tu já usou, amiga? Já usei O que que é? Da Angélica e da Evelyn Ganhei dois tapoers De vidro Igual Deixa eu mostrar É tapoer É o que? É repratário Deixa eu mostrar A dona de cá É repratário Peraí Ó, gente Ganhei da tia do Felipe Esse jogo de pizza A Pande vai achar bonito Se ela ver Ela ama essas coisas Ó Taderes de pizza Legal, né? Aí aqui da Angélica E da Evelyn Da Aline eu ganhei Um jogo de copos Vinho Da Pande Da Pande Gente, ó Da Nubia eu ganhei Esses potes aqui Que é um kit Da avó do Felipe Ganhei também Esse pote preto Grandão Muito útil E tá uma bagunça Que realidades A gente mostra realidades Da tia do Fê Eu ganhei esse conjunto De café Que eu tenho que lavar E esse conjuntinho aqui De vinagre E óleo E sal E tudo mais Pra temperar salar E é isso Espero muito que vocês Tenham gostado De ver a minha decoração De ver esse vlog De ter acompanhado E tudo mais E tão agitando No meu Instagram Vou pegar vocês duas, hein? Ai, que pente da fé E é isso Mega beijo E até os próximos vídeos Tchau Deixa eu quero ver Não muda, né? Eu não falei, eu acho Não muda Me dá Ai, ele para Não mudou 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 alguma coisa? Oi Ah, agora ficou Que legal Dá um negócio no ouvido, né?